Chegou aquele momento da experiência gastronômica na sua viagem, uma economiazinha seria muito bem-vinda, né? Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas, 5 estratégias pra você pagar menos na sua alimentação e a quinta que eu mais gosto, a gente chega a pagar até 50% mais barato. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena. Oi gente, eu sou a Amanda do Viajar, um prazer, um canal de finanças e viagem porque ninguém viaja sem dinheiro. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessas dicas porque são dicas que a gente usa muito nas viagens da gente, tá? E realmente elas geram uma boa economia. A primeira dica é pergunte a um local. Em geral os moradores locais, eles frequentam restaurantes que poucas pessoas conhecem, né? Não é muito divulgado em sites de viagem, mas são opções com custo-benefício muito bom. Então pega um morador local ali, às vezes um caixa de mercado, às vezes um policial, alguma pessoa que fica ali na região mesmo e pergunte, olha, onde você come, né? Onde você me indica aí sem ser aqueles restaurantes turísticos? E com certeza eles vão te dar boas opções. A gente utilizou essa dica numa viagem para uma pessoa e deu super certo. A segunda dica é pesquisa em restaurantes com menus. Sabe aqueles menus de entrada, prato principal e sobremesa com preço único? Então essas opções são maravilhosas porque você consegue comer ali, tem uma experiência bem completa pagando o valor fixo. Geralmente você encontra essas opções em dias de semana. Então sempre dê uma olhadinha na internet mesmo em opções de restaurantes que tem esse menu. A gente utilizou muito isso quando a gente foi para a Europa, mas tem também no Brasil. E lá ficava um preço bem mais enxuto, um preço bem mais legal e a gente conseguia aproveitar aí cada etapazinha da refeição. A terceira estratégia aí é você evitar restaurantes bem próximos aos pontos turísticos. Claro que é sempre muito legal você comer no restaurante beira-mar, num lugar assim próximo de um ponto turístico principal. Mas se você andar às vezes um, dois quarteirões ou às vezes andar só um pouquinho mesmo, você já consegue opções de restaurante bem mais em conta. Então separe esse restaurante assim de frente para o ponto turístico para fazer uma refeição ou outra, como a gente fez inclusive em Paris. A gente jantou no restaurante com vista para a Torre Eiffel, foi maravilhoso. Mas nos outros dias, nas outras refeições a gente utilizava muito essa estratégia. Porque realmente no final de uma viagem grande, a economia é muito grande. A quarta dica é você ter na sua bolsinha ali aqueles lanches intermediários. Isso eu utilizo também para água, tá gente? Um lugar assim, tipo o Gorge, tá agora por galinhas, lugar bem quente. Eu sempre passo no mercado e compro aquelas garrafas grandes que são bem mais baratas, porque se estão aqui eu tomaria infinitas garrafinhas de 500ml, isso no final também de uma viagem de uma semana. Meu Deus, é muita grana com água. E os lanchinhos intermediários também, eles são muito bem-vindos, porque às vezes entra o almoço e o jantar, bate aquela fomezinha. Então você pode comer alguma coisa mais rápida, entende? E aí você aguarda também para fazer a refeição principal um pouquinho mais tarde. Isso também é bom por conta do tempo, que você acaba perdendo assim. Cada vez que a gente para para uma refeição, a gente perde um tempinho ali dos passeios. E em geral, os principais passeios são feitos pela manhã, né? Durante o dia, durante o sol, né? E aí quando você faz muitas pausas para poder se alimentar, você também perde um pouco desse tempo dos seus passeios, do seu roteiro. Então essa estratégia mesmo é uma que a gente utiliza muito, não só no Brasil como no exterior. E a gente gosta bastante, realmente tem uma economia muito grande. E antes de eu te dar a quinta dica, que é uma dica que a gente utiliza muito nas viagens dentro do Brasil, eu vou te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar aqui nos comentários também qual é a estratégia que você utiliza para pagar menos na sua alimentação. Muito calor! Mas eu acho que essa está vencida, está ardendo ela. A quinta dica é você assinar um clube de desconto de restaurante. Aqui em Recife a gente utiliza o Duo Gourmet, mas ele é aceito em vários outros estados do Brasil. Dá uma olhadinha aí no site deles, se tem algum restaurante que você ache legal. Aqui em Recife tem várias opções legais, então a gente gosta bastante. E o que eu acho legal dele é que você compra um prato e você ganha um outro. Então dá um desconto de 50%, a gente que é casal, né? Eu e o Rodrigo. Então a gente pede um prato e ganha outro. Isso é para a gente realmente trazer uma economia muito grande. Tem o Duo Gourmet e tem vários outros também que vocês podem pesquisar na internet. Coloca clube de desconto de restaurante. E tem também, por exemplo, em Gramado, tem o Laçador de Ofertas e o Tia Ofertas, que são sites como se fosse o Antigo Peixe Urbano, que te dá desconto também em restaurantes específicos. Quando a gente foi em Gramado, a gente também utilizou o Laçador de Ofertas para comprarmos um Fungi num restaurante chamado Max Milha e também com uma economia muito grande. A cola deve estar sentindo meio água. Perfeita essa. Ah, coco verde com bizu. E eu vou deixar aqui para vocês uma dica extra, que é a nossa sexta dica, que é o seguinte. Utilizem salas VIP de aeroporto, gente. Tem algumas salas VIP que você consegue pagar avulso. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, então eu vou deixar aqui o card. Não sei se o Rodrigo vai... Qual vai estar primeiro? Mas a gente vai botar o card aqui de todo jeito. Então, são opções muito boas, porque às vezes você consegue pagar essa sala VIP avulso. Elas podem custar de R$50 até uns R$150. E se você estiver, por exemplo, em casal com dois filhos, crianças menores, fica uma boa economia. Porque, em geral, crianças até 5, 6 anos não pagam para entrar na sala VIP. Então, você gasta ali R$150 e come em quatro pessoas, né? Porque tem acesso a lanchinhos, um buffet livre, bebidas, até mesmo um chuveiro, alguma coisa para você descansar. Então, é uma opção também que não só... Para você ter um conforto maior na sua viagem entre as conexões, né? Ou então você chega um pouquinho antes do aeroporto mesmo. E também na parte da alimentação. Então, fazendo isso tudo, o que a gente comentou nesse vídeo são coisas simples, né? Mas que fica bem mais econômica a sua viagem, sem perder a qualidade também na experiência. Que é algo, né? Poxa, que ninguém quer ficar perdendo aí a qualidade para poder pagar menos. A gente quer que mantenha aquele nível elevado, aquela experiência realmente gostosa. E para saber como viajar mais e enriquecer investindo com milhas, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma passadinha por lá. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Sit back and relax and enjoy the rest of the flight.